Polícia Civil desarticula grupo que emitia atestado falso. Isso aconteceu em São Sebastião do Paraíso. A Polícia Civil prendeu três pessoas durante a segunda fase da operação Efeito Colateral, que investiga uma associação criminosa de falsificação e venda de atestados médicos para detentos do município. Segundo informações da Polícia Civil, três suspeitos foram presos e oito pessoas foram indiciadas no inquérito que apura os crimes. Mais de 40 atestados falsificados foram apreendidos. O esquema criminoso envolvia a falsificação e a venda dos atestados para detentos do presídio de Paraíso e funcionários de uma empresa. As investigações tiveram início em maio deste ano, quando a Polícia Civil tomou conhecimento de que alguns condenados estavam apresentando os documentos com indícios de fraude ao juiz de execução. Na tentativa de justificar a ausência no cumprimento das penas. Paralelamente, uma empresa, também de São Sebastião do Paraíso, relatou à polícia que vários atestados apresentados por seus funcionários para justificar as faltas ao trabalho também apresentavam indícios de fraude. Com base nas informações, a Polícia Civil instaurou o inquérito e confirmou as falsificações. Em ambos os locais, os documentos possuíam carimbos e assinaturas dos mesmos médicos. Os médicos foram ouvidos pela Polícia Civil e nenhum deles reconheceu as caligrafias e também as assinaturas constantes nos atestados, além de apontarem divergência no carimbo. Os policiais civis também verificaram que não há registro de consultas dos supostos pacientes nos hospitais e postos de saúde onde teriam sido atendidos. De acordo com o delegado Rafael Gomes, a investigação indica que o responsável pela falsificação do atestado vendia cada atestado por R$ 50. A investigação foi feita, a pessoa investigada foi presa pela Polícia Civil. Os suspeitos devem responder por crimes de associação criminosa, falsificação de documentos públicos e particulares, uso de documentos falsos, entre outros.